Olá, aqui quem fala é Daniel Cavalho Arquiteto e agora vamos para o passo 2 do nosso guia Como construir sua casa em 10 passos. Qual é a documentação pertinente para a construção de uma casa? Muita gente pergunta para a gente como é que é, como é que se dá o processo e a gente vai explicar tudo isso em detalhes aqui. E se você tiver um amigo que está nessa condição de querer construir sua casa e quer entender melhor o passo a passo Não esquece de deixar seu like, assinar o sininho aqui das notificações e compartilhar com eles, tá joia? Aqui no link da descrição eu aproveito para deixar o guia completo, que são os 10 passos para construir sua casa O ebook, caso você não tenha tempo para assistir esse vídeo, você pode ler tudo nesse guia, está tudo lá bem explicado E o link está aí na descrição, o download é gratuito. O que a gente vai falar essa semana? A gente vai falar sobre quais documentos você precisa ter em mãos para começar Qual é o documento que mostra que você é o verdadeiro proprietário do lote, você sabe? Como é que você vai saber o que é permitido construir nesse lote que você já comprou? E qual é o profissional que pode te ajudar nesse momento, tá bom? Além disso, quais documentos você precisa tirar para começar a construir? Tá bom? Você não pode começar a construir do nada Você tem instâncias de condomínio, de prefeitura que você deve respeitar Para iniciar a construção da sua casa Então vamos lá, primeiro a gente vai falar aqui do registro do imóvel O registro do imóvel, ele é o documento mais importante Porque é ele que determina quem que é o doming responsável pelas obrigações do lote Aí eu vou chamar um ponto de atenção aqui Você tem que conferir se as medidas do contrato de compra e venda coincidem com o do registro Vou explicar agora algumas documentações aqui para que você entenda Normalmente as pessoas têm ou escritura ou registro do imóvel Mas o registro do imóvel é o documento mais importante de todos A escritura é um documento público oficial E ela valida o acordo entre as partes Ela é elaborada por um cartório de notas Mas a matrícula do terreno, ele é o documento que individualiza o imóvel Então de grosso modo seria como se fosse uma certidão de nascimento Fica lá as informações essenciais, localização, a qualificação dos proprietários Os inventários, voações, hipotecas Fica tudo lá no histórico ali do lote E também o histórico das mudanças de proprietário Então vamos ter atenção aí para o registro do imóvel Que é o documento mais importante que você vai ter nesse primeiro momento Então como eu falei anteriormente A matrícula do imóvel é requerida no cartório de registro de imóveis Como inicialmente você não tem construção, a matrícula Ela tem as informações relativas ao lote E ela é necessária para dar entrada em algumas prefeituras No projeto legal Para você fazer aprovação E poder tirar depois seu alvaro de construção Um outro documento Que aí eu chamo aqui como um ponto de atenção É que poucos profissionais pedem esse documento Ou poucos proprietários de lote têm esses documentos em mãos Então esse documento que eu vou apresentar aqui é um dos mais importantes Para você saber se o que você quer para o seu lote é possível e viável É a informação básica Aqui em Belo Horizonte A gente chama de informação básica Em alguns outros estados Fora de Minas Gerais Ou em alguns outros municípios daqui É chamada de certidão de informações do terreno É um documento que a prefeitura elabora E ela orienta o uso do terreno Segundo o plano diretor vigente Então aqui do lado você pode ver Tem informações de patrimônio cultural Tem diretriz de proteção Tem todas as questões que a gente deve respeitar Porque não basta você ter um lote e querer edificar uma casa Às vezes o plano diretor Diz que aquele setor é só para prédios Ou aquele setor é só comercial Então você não pode ter uma casa ali Entendeu? Então muito importante É você solicitar a informação básica Ou a certidão de informações junto à prefeitura Porque só assim um profissional Como arquiteto ou engenheiro Ele pode verificar todos os parâmetros desse documento E conseguir perceber se tudo que você quer É viável naquele terreno que você já possui Vou falar aqui de outros dois documentos Só que esses outros dois documentos Eu vou entrar em mais detalhe Nas próximas semanas, nos próximos passos Que é primeiro o alvará de construção e o abídice O que é o alvará de construção? A gente faz as etapas do projeto A gente emite um projeto legal Com plantas, cortes, fachadas Uma memória de cálculo para a prefeitura O arquiteto envia, o engenheiro Essas pranchas para os órgãos responsáveis Por fiscalizar e avaliar novas construções na cidade Normalmente é uma secretaria de planejamento Ou uma secretaria de obras do município E depois de realizar a avaliação De todos os parâmetros urbanísticos De tudo que é necessário E às vezes até a solicitação de algumas correções No projeto enviado Eles emitem o alvará de construção Ele que autoriza o início das obras no seu terreno Caso as obras sejam iniciadas antes disso O proprietário provavelmente será notificado Multado e terá a obra embargada Ou seja, vai ter perdido tempo e dinheiro Então sempre vá à prefeitura Entregue o projeto com a assinatura do seu arquiteto Ou engenheiro de preferência Para que você tenha tudo regular Na hora de iniciar suas obras E também não ser vítima de alguma denúncia Ou alguma coisa Porque se a documentação estiver toda certinha E você tiver com o alvará de construção válido Não há nenhum problema em realizar suas obras Por último, a gente tem o habits O habits é mais distante ainda Porque após a conclusão da obra Pela empreiteira, da sua preferência O proprietário pode solicitar a vistoria do imóvel Pelo órgão responsável da prefeitura Esse documento, ele verifica o que o habits? Que tudo que você enviou lá no projeto legal Foi construído Então a prefeitura faz uma vistoria Para verificar isso Se a construção está de acordo com o projeto aprovado E com o habits em mãos Você está com as chaves E também está tudo certo Aquela área vai ser registrada Tudo no seu nome Se você precisar realizar alguma venda Alguma coisa Você não tem problema de adicionar Essa área construída ao lote Que você já possui Então é isso Espero que tenha gostado Na semana que vem A gente vai falar mais um pouco A gente vai para o nosso terceiro passo Que a gente vai falar um pouco Sobre levantamento topográfico Se você gostou Não se esqueça de se inscrever No nosso canal no YouTube Seguir a gente lá no Pinterest E também no Instagram Que é Daniel Carvalho Arquiteto Tá jóia? É isso aí Muito obrigado E até semana que vem